A primeira coisa que eu fiz é o seguinte, eu tenho select, cidade, from, município, enquanto estado, igual a s. Agora eu vou vir aqui nas queries, vou escolher sql code. Aqui o nome da query vai se chamar município, cidades. Eu vou dar um ctrl v para copiar de lá que eu fiz. Aqui onde eu tenho estado igual a rs, aqui nós vamos colocar um parâmetro. Parâmetro f estado. Vamos salvar. Já apareceu o nosso SQL aqui. E podemos até testar aqui para ver se deu certo aqui. Ok. Eu vou pegar uma query. E aqui eu tenho query município de cidades. Vai mostrar a cidade. Classifica por cidade. Nome da conbox. E aqui apareceu as cidades aqui, o conbox. Uma coisa que eu posso fazer também antes de testar aqui é o seguinte. Aqui na conbox. Eu posso fazer com que ele fique editável. É o meu interesse. Então aqui. Posso procurar novo hambúrguer. Já vai aparecendo. Eu posso procurar aqui. Também. É isso aí pessoal. Até mais.